Outra coisa que o brasileiro ama aqui que a gente anotou é fila, né? E vocês fizeram 150. É, e fez sucesso, né? Só porque era uma fila. Exatamente. Conta dessa experiência de fazer 150 filas semanais durante 3 anos Eu achava que a fila do banco era chato. Até ter que ficar 150 semanas na mesma fila com o Marcos Donato, Afonso Padilha e Thiago Nossa Senhora. Aliás, não fizeram a fila Vocês não fizeram fila, né? Não, vocês não chamaram, né? Mas fizeram a banca de piada Vamos dar esse spoiler aí na semana que vem Olha só Já sai na próxima quarta? Já sai na próxima quarta Tinha um monte de vídeo na frente Falei, passa todos na frente, Alex E esse é meu presente de casamento Foi legal, né? Foi, foi bem legal Ficou meia hora, né? Meia hora de banca Caramba Legal aquele formato da banca Muito legal Vai acabar Vai acabar? Vai Não aguenta mais não, Alex Não, vai acabar Eu só tô indo assim Chega o ponto Sabe quando você só vai Você só concorda Quer fazer? Sim, faz Quer fazer com plateia? Faz Quer fazer sem plateia? Faz Quer fazer um quadro? Faz Eu só tô indo fazer Você acha que o 4.000 vai acabar, Alex? Meu Deus Já acabou, né? Eu só acho como torço Acabou Acabou Se depender do meu voto Já acabou Mas tamo aí, né? Vamos É espremer a última A gotinha do limão Entendeu? A última gota Sabe quando já não tá saindo mais nada Do limão É que você já tá um milionário, pô Então aí não Tá, tá mesmo Não precisa mais, né, cara? Tá, mano Você sabe que não tá A crana que eu tinha O Alex comprou presente pra vocês O Alex investiu Mas vamos fazer um quadro novo lá Vai começar novembro, hein? Um quadro novo aí do 4 Amigos Com plateia Então você de São Paulo Santo Agostinho Duas sessões toda quinta Vai lá Você que é o dono do 4 Amigos Oi? É inédito Como assim, né? O quadro? É, o quadro novo Opa, isso Ele é o dono do 4 Amigos Você sabia, né? Eu sabia, claro Ele é meu dono Eu não sabia De Lopes manda em tudo, senhoras e senhores Ele comprou meu passe Minha mãe vendeu pra ele Esse cara O que você pagou no Guimar? É, 12 reais E aquele saque de pão de queijo congelado, sabe? Aquele grandão assim Que você põe no forno Fica desse tamanho E outra coisa que o brasileiro ama Em pão de queijo, meu amigo É o legítimo É o legítimo